Semi novo de qualidade é Automóveis Binário, afinal de contas são duas lojas com muitas ofertas para você. A primeira no bairro de Niniu e a outra agora no distrito de Piramenaba, bem de fronte ao Hospital Betesda. Bom dia, Alemão! Bom dia, Fábio! Com certeza! Estamos com essa loja aqui com várias promoções para todos os clientes da região aí. Muito bem! Confere então comigo a primeira. Eu tenho para você aqui no Automóveis Binário, este Chevrolet Vector Elegance. É um 2006 câmbio automático, ele é completão, tá bem calçado de pneus. Quer ir para a sua garagem de R$ 25.900 por R$ 23.900. Apenas R$ 23.900. Agora, olha só este Figate Grande Sigena. Este é 1.4, ele é completo. Ar direção, vidros e travas elétricas, R$ 2013 é o ano por R$ 34.800. Eu disse, apenas R$ 34.800. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Automóveis Binário. Agora, duas lojas, uma no bairro de Niniu e a outra no distrito de Piramenaba, atendendo todo o estado catarinense. Eles enviam para você o veículo, esteja você, aonde estiver. Agora, olha só esta Chevrolet Spin. Esta é o veículo para a família. É uma LTZ câmbio automático, 2017, capacidade para sete lugares, único dono, apenas 62 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano de R$ 58.900 por R$ 55.900. Eu disse, apenas R$ 55.900. Agora, olha só este Peugeot 308. Este é 1.6, ele é completão. R$ 2013, também calçado de pneus por R$ 34.800. Eu disse, apenas R$ 34.800 são ofertas do Automóveis Binário. Duas lojas em Joinville, uma no bairro de Niniu e a outra no distrito de Piramenaba, bem de fronte ao hospital Betesda, atendendo todo o estado catarinense. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela. Não perde a oportunidade. Agora, olha só este Renault Sandero Step Away. Este é um câmbio automático, motor 1.6, é um 2012, de R$ 33.900 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. É incrível! Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui no Automóveis Binário, este Fiat Uno Vivace, completão 2013 por R$ 23.800, apenas R$ 23.800. Aqui, eu quero financiar, dá financiamento de 100%. Quero parcelar a entrada no cartão, parcela em até 12 vezes e tem vantagens que só o Automóveis Binário pode oferecer alemão. Grande vantagem que nós vamos dar final de semana agora, é um café colonial para o casal comprar um veículo com a gente. Muito bem! Quer trocar de carro? Quer fazer uma grande negociação? Então vem para o Automóveis Binário, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você!